Olha, moradores do Jardim Madri não aguentam mais a invasão de bichos nas casas lá, nas casas deles. Tem ratos e até cobras. A nossa equipe foi lá para conferir realmente o que tem de bicho, quantidade e o sofrimento do povo. O que está acontecendo no Madri? Vamos ver na tela do Balanço Geral. Eles ficam assim, de um lado para o outro, de muro em muro. Os calangos, uma espécie de lagarto que pode chegar até 30 centímetros, não são agressivos, mas tem incomodado muita gente. Calango incomoda porque anda para a parede toda, todinho. Tem vezes que as crianças ficam até brincando, não sei se é perigoso. Dona Maria mora no bairro há mais de 10 anos. Os ratos estão sempre rondando a casa. Se não bastasse a presença desses animais, a poeira que vem de um ferro velho no fundo da residência, também é motivo de reclamação. É difícil, né? A gente viver aqui, você pagou caro no terreno, construiu a casa, a gente nem terminou a minha casa, mas ver uma imundista dessa, a gente limpa o quintal, limpa tudo e viver assim. Esta outra moradora mostra a última cobra que a mãe encontrou dentro de casa. Assim como as vizinhas, ela acredita que a falta de manutenção nos terrenos seria o motivo de toda essa bicharada. Cansou de reclamar e tudo. Para onde vocês reclamaram? Ah, geralmente para a prefeitura, né? Que reclama, vigilando. O que a prefeitura fala? Ah, fala que vai tomar medida e tudo, mas nunca faz nada. Antes, os moradores aqui do Conjunto Madri reclamavam da falta do asfalto. O problema foi resolvido há quase um ano. Agora, eles sofrem com a presença de ratos, cobras e insetos dentro de casa. Tem morador pensando em até se mudar do bairro. Aí eu quero mudar daqui, porque está demais. Todo dia, você joga água e sai aquela terra. Difícil? Difícil, difícil, porque não vê casa limpa, né? Desanima. Desanima. Olha, segundo os meus especialistas aqui do estúdio, lugar onde tem calango, não tem cobra. É isso, Sigoli? Você foi caçador de cobra ou caçador de calango? Isso que nós queremos saber. Qual que é o seu barato aí? Se é o calango, você é a cobra. Entendeu? Então, é cultura. Cultura inútil, mas importante nessa hora. Você é a que serve de consolo para os moradores lá. Mas aqui, o carro, o caso, o caso foi encaminhado para a secretaria competente. Olha o calangão sarado aí, olha. Bichão está forte. Aqui na RIC tem uns calangos também, não tem? Mas a gente já acostumou com esses calangos nossos aqui, né? Tem o calango do áudio, o calango do VT, tem o calango de Sarandir, de Paissandu. Tem aqui. Léo Júnior, tem o calango também. Ai, meu Deus do céu. Se você tem problema de inseto de bicho aí no seu bairro, dá uma ligada na ouvidoria. No 156, que é o telefone da prefeitura. Você liga lá e fala, estou incomodado. Uma época aí tinha escorpião, vocês lembram daquilo lá? Outra época tinha caramujo. Então, volta e meia. Eu acho que depende muito da época do ano, do clima, a bicharada aparece. 156, é o telefone da ouvidoria do município de Maringá. Liga lá pra eles.